O pessoal abriu muito a guarda e uma das principais motivações seria o crescimento que voltou a ter na taxa de ocupação de UTIs em todo o estado. Fred, só pra gente ter uma ideia, 5 cidades já estão com 100% de ocupação nessas UTIs de Covid-19. Em Tumbiara, Porangatu, Jatai, Lusiânia e Formosa. Aqui na capital a situação da ocupação ainda se mantém, é sob controle, mas a taxa de contaminação subiu bastante. Nessas amostragens, essa testagem em massa da prefeitura, houve um índice de contaminação de 14% agora em janeiro, sendo que lá em novembro, pra que esse decreto então seja assinado e entre em vigor, tem que ter pelo menos a aprovação da metade mais um prefeito. Até as 4 horas da tarde, 50 prefeitos já tinham votado e 97% deles, portanto a grande maioria, a favor então dessa lei seca. Os bares, distribuidoras de bebida, restaurantes só poderiam então vender bebida alcoólica, estar aí funcionando até as 10 da noite, porque seriam lugares com risco de contaminação. E agora a gente vai ouvir aí o que mais o governador fala a respeito dessa lei seca. Uma restrição à bebida alcoólica deve existir e aí é fundamental, se for aprovado, que haja fiscalização das prefeituras com apoio lógico das forças de segurança, porque quem dá autorização e ao mesmo tempo a concessão do alvará àquele estabelecimento não é o Estado, é a prefeitura. A preocupação é de não fazer nada e essa proporção continuar num crescimento exponencial e colapsar cidades como Jatai, como Formosa, como Lusiana. Essas cidades não têm mais aonde ser atendidas. Elas têm que socorrer agora para Anápolis, está certo? E ainda tem um fluxo maior de atendimento. Então é essa a cautela que eu estou tendo. Mas aquilo que for deliberado pela maioria dos prefeitos é o que eu realmente vou acolher, dando conhecimento à posição que foi a vencedora. A gente vê aí uma decisão que se mostra bem democrática, mas ainda como médico governador explicando o porquê de estar propondo essa possibilidade. Seria temporário, lembrando que chegaram no fim de semana mais 65 mil doses da vacina. Essas que vieram foram produzidas na Índia, a partir de toda a tecnologia de Oxford. Mas ainda não é suficiente, né, Fred? Ainda é para aquele grupo de risco de profissionais de saúde se estendendo. Pouco a pouco a gente já conseguiu vacinar idosos em abrigos. Então, se o pessoal não cuidar, não dá, né? Rio Verde, Anápolis e Goiânia ainda teriam leitos de UTI para oferecer para essas cidades que já estão colapsando. Mas se essa taxa continuar subindo e aumentando, vai chegar um momento que não vai dar para atender. Então é melhor segurar as pontas, né, Fred? Obrigado. Obrigado. Obrigado.